Boa tarde galera, aqui é a professora Alessandra, eu trouxe para vocês hoje a música Sonda-me Senhor e a gente vai aprender como que executa as técnicas para fazê-las da forma correta. Vamos ouvir agora? Sonda-me Senhor e me conheces Quebrata o meu coração Bom, nesse primeiro trecho a gente tem a voz mais mista, né? Não é uma voz que vem totalmente de cabeça e nem é uma voz totalmente de peito, é uma voz mista. E como que a gente iria fazer, executar essa execução? Vou fazer uma vez sem o playback e aí vocês prestem atenção conforme o meu ar vai reagir. Qual vai ser a fluxo do ar? Sonda-me Senhor e me conheces É uma frase que não pode ter inspiração no meio. Então, a gente precisa abrir o diafragma e posicionar da forma correta. Se você estiver sentado em casa, sente na ponta da cadeira. Inspirou o ar e na parte grave, que é essa nota mais grave, que é um sol Ele não pode sair com a voz rasa Que não vai soar Então, a gente precisa abrir o espaço como se fosse soltar um bocejo Daí já vem uma voz um pouco mais cheia do que a voz que a gente usa natural da fala Sonda-me Senhor, sonda-me Senhor e me conheces Nesse finalzinho de frase, a gente pode usar aquele vibratinho Não precisa ser um vibrato exagerado, mas um vibratinho para dar um efeito de fade out Sonda-me Senhor e me conheces Fica um efeito bacana fazendo esse vibratinho no final E aí a próxima frase Quebrata o meu coração Quebrata o meu Meu Esse meu, o M do meu Ele vem como se fosse um boca que usa Meu Porque se a gente atacar o N direto Meu, ele já sai meio aberto Então a gente pensa como se fosse um boca que usa Meu coração E lembra do bocejo não grave Sonda-me Senhor e me conheces Quebrata o meu coração E agora a gente continua A próxima parte Amém 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 E aí, esse lugar que a gente treinou agora É onde a gente vai colocar a ressonância Para fazer as notas agudas Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Enche-me até que em mim se ache sorte Esse se ache, ele é um salto. Então, como que a gente pode fazer para não perder o fôlego? A gente dá uma pausinha e já retoma todo o dia carma. Já expande todo o ar pelas intercostais. Nós temos dois ossinhos debaixo da costela, que são os últimos dois, que eles são os únicos que abrem. Então, a gente inspira e sente como se ele estivesse abrindo. E aí? E se ache sorte, então usa-me, Senhor. Usa-me E aí é a mesma coisa. Quanto mais agudo, a gente precisa controlar melhor a pressão do ar. No grave, a gente usa o vocejo lá. E aí, com agudo. Usa-me Usa-me Como se a voz estivesse toda por cima. Nada de peito. Só a voz de cabeça. Usa-me Aí essa parte já é mais aguda. E a gente vai precisar ter mais região de cabeça agindo do que a região de peito. A parte do começo tem aquela parte mais grave. Usa-me Ou seja, uma voz mais grave. E aí, essa parte do refrão, que é a mais longe de cabeça, a gente vai ouvir agora. Eu vou fazer e depois eu vou mostrar como que se faz. A primeira noite como ponte sobre as eguas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me Senhor Usa-me Essa segunda parte que é o refrão, que é mais aguda. A gente precisa ter a voz toda de cabeça, né? Como um farol que brilha à noite Nada de abrir a voz como se fosse gritar. É pensando como se fosse bem boca que usa mesmo. Experimenta fazer com boca que usa e depois colocar o texto. Ou então a gente pode fazer também com vogais. Pode fazer com A, pode fazer com I, com O. Com qual for mais confortável. Vamos experimentar fazer com I? I I I I I I I I I O I, o que ele faz? Ele dá a projeção e o brilho para a voz. Então, a gente coloca toda a articulação em cima da vogal I. E canta. Como um farol que brilha à noite Como Como se fosse tudo um I, mas aí a gente articula em cima do pensamento no I. Como um farol que brilha à noite Como Lão sobre as águas Como a brilha do deserto Como Flecha que acerta o anuvel E é aqui que precisa de muito fôlego. Daí já inspira rapidamente E pra retomar. Flecha que acerta o anuvel Inspirou? Quero ser usado Da maneira que te agrade Qualquer Oro em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me E esse usa-me Que é a chamadinha Ele não precisa ser igual ao refrão, né? Que vem forte Ele é uma coisa mais suave, mais delicada. Então, quanto mais soproso, mais levinho fizer, melhor para dar um contraste no refrão. Usa-me É uma voz que a gente pensa em uma voz de pinceta. Usa-me Uma voz leve E puxando como se fosse fazer um fade-out Igual nos vibratinhos do começo Mas um pouco mais leve. Usa-me Aí volta para o começo. Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra E enche-me até que em mim Se aches só a ti Então E assim, então A gente precisa ter muito, muito ar Só que a gente não pode dar ele Como se fosse colocar tudo, né? No grave E colocar tudo de uma vez só Porque senão falta ar Se a gente fizer Então E aí, tipo Calma o ar E a gente não consegue Executar a frase no tempo certo Então, o que a gente faz? A gente começa a soltar o ar Bem devagar Vou fazer um exercício só com respiração Inspirou E deixa o ar ir Bem devagar Inspirando E Assim acontece com a frase Quando a gente fala Então E aí no final Pode dar aquele vibratinho Que fica legal também Então Usa-me, Senhor Usa-me E aí Volta pro refrão Que a gente já aprendeu Então Bons estudos pra vocês E até a próxima E aí E aí Obrigado.